Vamos agora acompanhar as novidades do Disney Plus para essa semana. Os assinantes vão poder assistir sucessos, como a história de um touro que não queria machucar ninguém. Vejam. O Disney Plus traz de volta o touro Ferdinando, que tem um temperamento calmo e tranquilo e prefere se sentar embaixo de uma árvore e relaxar, em vez de correr por aí bufando e batendo cabeça com os outros. À medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal para touradas de Madrid, Ferdinando é selecionado acidentalmente. O que será que vai acontecer? Tem ficção também com o filme Os Novos Mutantes. Cinco jovens descobrem o alcance dos próprios poderes e lidam com traumas do passado. Eles são mantidos em uma instituição secreta pela doutora Cecília Reis, que promete controlar as habilidades dos garotos. Porém, eles descobrem que nada é o que parece. Já o filme Sour retrata a história da cantora internacional Olivia Rodrigo, que volta para a cidade natal, Salt Lake City, para contar sobre o desenvolvimento do primeiro álbum dela, Sour, que quebrou diversos recordes. Ela também compartilha as próprias emoções, vivências e experiências. Para conferir todas as novidades do Disney Plus dessa semana, acesse olhardigital.com.br. Vamos falar agora de uma notícia bastante triste e preocupante. Olha só, um avião com 132 passageiros a bordo caiu na China. Vocês viram aí no decorrer do dia. E, por enquanto, o motivo da queda segue em investigação. Vejam agora os detalhes. Um Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, com 132 passageiros a bordo, caiu em uma área montanhosa da província de Guangxi, na região sul do país. A aeronave pegou fogo no local e o motivo do acidente ainda está sendo investigado. Dados de rastreamento de voo sugerem que o 737-800 perdeu altura rapidamente antes de atingir o solo. O avião caiu milhares de metros em menos de três minutos. Não há informações de sobreviventes. E tanto a companhia aérea quanto a mídia chinesa já expressaram condolências pelas vítimas. O voo MU5735 da companhia aérea chinesa decolou da cidade de Kunming pouco depois das duas horas da manhã, no horário de Brasília, com destino a Guangzhou. Imagens feitas por moradores locais e compartilhadas nas mídias sociais chinesas mostraram fogo e fumaça do acidente e destroços do avião no chão. Em outras cenas, também postadas nas redes sociais, há o exato momento em que o avião aparece em queda. Nelas, o Boeing 737-800 surge na vertical rapidamente antes de acertar o solo. Mais de 600 socorristas participam dos trabalhos de resgate. Bombeiros que chegaram primeiro conseguiram apagar as chamas nas colinas causadas pelo acidente. O presidente chinês, Xi Jinping, disse estar chocado com o ocorrido e ordenou uma investigação imediata sobre a causa. O histórico de segurança do setor aéreo da China está entre os melhores na última década. O último grande acidente de avião do país foi em agosto de 2010, que matou 42 pessoas. Essa última ocorrência se tornou o pior acidente que a China teve em 27 anos, desde o dia 6 de junho de 1994, quando um Tupolev Tu-154M se partiu no ar próximo a Xi'an, causando a morte de 160 pessoas, entre passageiros e tripulantes. A China Eastern Airlines é uma das três maiores transportadoras aéreas do país, operando dezenas de rotas domésticas e internacionais, atendendo 248 destinos.